Olá, estamos começando mais um JT na TV, um programa produzido pelo TRT de Santa Catarina. A mulher conquistou o direito ao voto, pode abrir conta em banco sem pedir autorização para o pai ou marido, mas ainda precisa lutar para ter direito a um salário igual ao do homem. Em pleno século XXI, elas ganham em torno de 30% menos que eles. Essa é uma luta histórica que parece estar longe do fim. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou Olga Maria Guiar de Oliveira. Olga é professora aposentada do Departamento de Direito da UFSC, doutora em Direitos Sociais pela Universidade Autônoma do México e autora do livro Mulheres e Trabalho, Desigualdades e Discriminação em Razão do Gênero. Professora Olga, seja bem-vinda, obrigada pela presença em nosso programa. E para começar, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre igualdade de gênero no mercado de trabalho. Essa é uma questão que se traduz em salários iguais entre homens e mulheres ou é um conceito que vai além? Esse é um tema ainda bastante instigante e ainda atual, lastimável, mas temos que ir em busca da igualdade de gênero porque ela efetivamente ainda não se concretizou. Assim como a luta histórica das mulheres pelos direitos civis e pelos direitos políticos, a igualdade de gênero é um direito humano fundamental. Então, ela ainda faz parte da luta das mulheres na sociedade atual, porque falar em igualdade de gênero não é apenas falar de salários iguais, é muito mais do que isso. É igualdade de oportunidades no emprego e na profissão, receber o mesmo tratamento, ter acesso à promoção, planejar a sua carreira. E as mulheres têm uma dificuldade que, em parte, é natural, porque diz respeito ao seu sexo, à sua parte biológica e reprodutiva, e a ela cabe um papel de cuidar da casa, dos filhos, e isso, na maioria das vezes, impede que ela possa ocupar no mercado de trabalho uma função de tempo integral. E quando ela não consegue isso, ela acaba optando por profissões mais precárias, às vezes de trabalho informal, o que, na realidade, impede que ela realmente conquiste essa igualdade de gênero com o trabalhador masculino. Tá certo, professora, a gente vai abordar, então, todas essas questões aqui mais para frente ao longo da entrevista. E, professora, qual que é o lugar, na opinião da senhora, que a mulher ocupa hoje no mercado de trabalho? E como que esse mercado vê a mulher? O lugar ainda ocupado pela mulher não é apenas pela mulher branca, mas também pela mulher negra, a de baixa renda, a de média renda. Então, as dificuldades, elas não são únicas, elas são diferenciadas para as mulheres das várias classes sociais. Então, mesmo na sociedade contemporânea, ainda existem essas questões tradicionais, de nichos de trabalhos tradicionais, ocupado pelas mulheres trabalhadoras, que estão relacionadas diretamente com o papel que elas fazem e atuam enquanto mães, donas de casa, cuidadoras, filhos, às vezes pessoas idosas da família com problemas de saúde. Então, isso impede que elas tenham as mesmas oportunidades, iguais oportunidades de tratamento no emprego e na profissão. E, às vezes, o fato delas terem responsabilidades familiares impede com que elas tenham a possibilidade de progredir na carreira, de ter uma formação muito mais adequada. Então, por isso, essa busca pela igualdade de gênero, ela depende muito também das próprias empresas e do governo, que diz respeito a um diálogo social muito mais amplo, e também de políticas públicas que tenham essa perspectiva de gênero. Porque não bastam políticas públicas direcionadas para uma infraestrutura econômica, por exemplo, de melhorias, mas sim de uma perspectiva de gênero que permita realmente, vamos dizer assim, uma autonomia econômica da mulher, para que ela possa dar conta não só das atividades profissionais, mas também daquelas atividades do espaço doméstico familiar aonde ela atua. E, para isso, ela precisa de um suporte, ela precisa de um apoio, vamos dizer, de creches, de escolas com tempo integral, porque senão a dificuldade da mulher trabalhadora poder ocupar uma carreira nos mesmos moldes que o trabalhador masculino se vê prejudicada pelo fato de ela ter que cuidar e manter esse cuidado com a própria família. E dentro desse contexto, a gente ainda pode fazer um recorte em relação às mulheres, da mulher branca, que também tem um acesso maior à educação, daquela mulher negra da periferia, por exemplo. Esse é um ponto ainda mais difícil, porque pelos últimos dados, por exemplo, do IBGE, 57% da população brasileira é negra. Então, significa que para as mulheres negras e mesmo para os homens brancos que têm dificuldade de acesso a uma profissionalização e um acesso à educação em todos os níveis, as dificuldades são bem maiores. Então, por isso que não bastam, por exemplo, apenas esse diálogo com a empresa e com o governo, no sentido de oferecer, por exemplo, creches ou escolas, nós temos que tratar de políticas públicas que realmente permitam um avanço, ou seja, um olhar que identifique que existe realmente um problema de gênero. Gênero não é sinônimo de sexo, então nós não estamos falando da parte biológica da mulher ou do homem, nós estamos falando de uma relação social que ela é construída em termos de comportamento, em termos de cultura. E, na maioria das vezes, o próprio direito é responsável por isso, porque ele acabou negando, há centenas de anos atrás, tanto os direitos civis como os direitos políticos das mulheres. Nós podemos falar em termos de Brasil, podemos falar em termos de, vamos dizer assim, Estados Unidos ou mesmo França, até para mim foi uma surpresa, nos meus estudos sobre mulher e trabalho, que na França a mulher foi votar pela primeira vez em 1944, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, nós começamos a votar em 1932, mas com limitações, ou seja, eu tinha que ser uma pessoa maior de 21 anos e alfabetizada. Então, mesmo em relação aos direitos políticos e direitos civis, eles já sempre vêm com determinadas limitações. Então, isso afeta aquele papel que a mulher pode realmente ocupar e deveria ocupar também no espaço público. A gente pode falar que começou há muitos anos essa construção dessa narrativa, onde a mulher não tinha acesso à educação, ela tinha que ficar dentro de casa, restrita aos afazeres domésticos e à reprodução. E os homens é que saíam para estudar e para obter esse conhecimento. A gente sabe que hoje a luta, além do mercado de trabalho, de ter essa igualdade, também é de ter essa possibilidade de mais mulheres nos meios políticos para que elas possam, sim, de forma mais efetiva, trabalhar em políticas públicas voltadas às mulheres. Eu posso dizer que essa é uma questão fundamental, ou seja, para realmente haver mudanças substanciais, eu preciso que as mulheres também se deem conta da importância de seu papel, por exemplo, na política. ou seja, essa questão de poder apenas concentrado nas mãos dos nossos congressistas, e vamos falar isso a nível nacional, por exemplo, na legislatura de 2019 a 2023, nós temos 513 deputados federais. E significa que o percentual de mulheres, hoje, como deputadas federais, são apenas 77, ou seja, 15% em relação a 85% da participação masculina. Então, e esse é o perfil do Congresso Nacional hoje, né? Ele é composto de homens brancos, de curso superior, maioria casados, e na faixa etária que varia de 49% a 50%. Então, como que nós vamos pensar em mudanças se apenas 15% das parlamentares estão ocupando um assento no nosso Congresso Nacional? Então, realmente, nós precisamos não apenas incentivar a participação política das nossas mulheres, né? Mas nós precisamos que se abra um melhor diálogo social com o governo, com a sociedade, para que realmente se reconheça a necessidade de mudança. mesmo com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho nos últimos anos, as oportunidades e a remuneração ainda não se igualam aos homens. Para a gente ter uma ideia, um estudo recente feito por uma empresa de marketing de influenciadores mostrou que homens influenciadores ganham 30% mais que mulheres na mesma categoria. Professora, por que a gente ainda convive com a desigualdade salarial? Também é uma questão bastante antiga, ela é histórica, né? Vamos pensar assim, no setor privado, como a seleção dos trabalhadores é feita por departamentos específicos da empresa, em geral, a opção são pelos trabalhadores masculinos. Em geral, escolher mulheres significa que haverá um custo social maior para a empresa no momento em que essa trabalhadora tiver o direito a uma licença maternidade, por exemplo, que ela vai precisar de um tempo para cuidar de filhos, para amamentar esses filhos, então significa que para a empresa no setor privado as opções pelas trabalhadoras elas são menores. Diferentemente no setor público, nós sabemos que as mulheres e os trabalhadores masculinos também ingressam através de concurso público, então você não consegue identificar de forma tão direta essa desigualdade entre os gêneros, porque aí o salário, ou seja, a remuneração, as gratificações elas só vão variar em relação à ocupação de algum cargo administrativo, mas por exemplo o salário de um professor é igual ao salário de uma professora, não vai haver nenhuma diferença em termos de remuneração. Agora, no setor privado, sim, então até entre os bancários, a Federação Nacional dos Bancos Há dois anos atrás, um pouco antes da pandemia, apresentou um relatório demonstrando isso, que os bancários com título de doutor ganhavam mais de 10 mil reais e as bancárias com o mesmo doutorado ganhavam 40% a menos. E aí, quando foi feita uma pergunta para o representante da Federação, a resposta foi de que às vezes as mulheres eram solicitadas a se transferir, por exemplo, para uma agência para o interior e elas não aceitavam essa transferência exatamente por terem responsabilidades familiares. E aí, então, a opção seria enviar, então, no lugar dessa mesma trabalhadora bancária, um trabalhador masculino. Então, veja bem a dificuldade para que uma mulher possa ter uma progressão na carreira, mesmo dentro do setor bancário, exatamente porque essa responsabilidade familiar impede que ela possa progredir nos mesmos moldes que o seu colega bancário. Essa questão vem um pouquinho com o que a gente conversou antes, como que o mercado vê a mulher. A mulher geralmente é vista como um custo, tudo é baseado na economia e o homem acaba estando geralmente mais disponível para promoções ou para viagens. Eu vou aproveitar, então, e trazer o gancho da maternidade para a questão envolvendo o trabalho. A gente sabe que muitas empresas, existe a possibilidade de empresas que têm mais de 30 trabalhadoras maiores de 16 anos, elas são obrigadas a fornecer às mães um espaço para que elas deixem seus filhos. Mas a grande maioria das empregadas, gestantes, tem pouco, basicamente, nenhuma rede de apoio. Esse é um caso específico de empresas que têm mais de 30 trabalhadoras. Como é que a gente pode dizer assim, como é que o mercado de trabalho, a gente pode dizer que ele não se preparou para receber essa mulher, que ela é trabalhadora e que ela também é gestante? Eu acho que o que falta também, não só para empresas, para as empresas de uma forma geral, mas para próprias trabalhadoras e até para a nossa sociedade civil, é essa consciência de que existem diferenças de gênero. E elas devem ser consideradas no momento em que cada um dos trabalhadores ingressam no mercado de trabalho. E se nós temos essa mulher trabalhadora que, no período da sua vida, ela realmente deseja constituir a sua família, nós não podemos negar este direito às trabalhadoras com a alegação de que nós não vamos oferecer as creches necessárias para isso ou um serviço comunitário para que ela possa também exercer esse papel. Então, sabemos inclusive que desde 1970, por exemplo, as mulheres diminuíram o número de filhos exatamente porque começaram a ingressar nesse universo, desse mercado produtivo e elas optaram por diminuir o número de filhos. Então, baixou muito desde 1970 a natalidade em termos de nascimentos no país. Se você olhasse na década, longas décadas passadas, as mulheres tinham na média de cinco, seis, sete, até oito filhos. Hoje, a média não chega a dois filhos por casal. Então, significa que realmente as mulheres entram, vamos dizer, de uma maneira mais fácil no mercado de trabalho, mas existe aquele momento biológico, reprodutivo, em que a mulher também quer ser e ter a opção de ser mãe. Mas, para isso, tanto a empresa como os governos, e eu falo diretamente das prefeituras, porque elas estão mais perto, por exemplo, do cidadão, então a prefeitura é um organismo de gestão de políticas públicas, então eu preciso focar nessas necessidades. Então, se houver essa possibilidade de investimento de recursos, com certeza isso vai facilitar para a mulher trabalhadora garantir também o seu direito de ser mãe, mas se nós não considerarmos nas políticas públicas essa perspectiva de gênero e que realmente ela precisa passar por uma mudança, por uma transformação, dificilmente nós vamos sair desse ciclo em que a mulher brasileira, e não é só brasileira, a mulher ocidental em geral se encontra nessa dificuldade, ou seja lá, às vezes carrega uma certa culpa alegando, não posso trabalhar muito, não posso investir na formação, na carreira, porque eu tenho os filhos para cuidar, eu tenho a casa para cuidar, então as mulheres elas ficam nessa situação às vezes psicológica, moral, social, e que a própria sociedade às vezes cobra, a própria família cobra, então eu preciso que realmente políticas públicas direcionadas nessa perspectiva de gênero venham a abarcar essas necessidades, então não é apenas a creche ou a escola de tempo integral ou o serviço comunitário, é muito além do que isso, hoje às vezes as pessoas brincam, ah não, mas os homens já estão ajudando a tirar o lixo, a trocar a fralda do bebê, mas não é essa a situação, é de entender que você precisa compartilhar outros tipos de responsabilidade, porque ninguém pergunta para o trabalhador, ah você pode sair mais cedo, você não pode, o que você tem que fazer em casa, você tem que levar alguma criança, sabe quem é que vai levar o bebê no médico, então geralmente se pergunta isso para a mãe trabalhadora, mas não para o pai trabalhador, então vejam bem como nós somos discriminados pela própria sociedade que nos rodeia, então é preciso entender que essa diferença na construção do gênero, ela é socioeconômica, histórica, cultural, e ela vem de gerações passadas, então o Fórum Econômico Mundial, agora na última reunião que fez em Davos, por exemplo, na Suíça, foi muito pontual, com a pandemia que nós estamos vivenciando desde, pelo menos no Brasil, desde março de 2020, nós vamos conseguir, talvez, alcançar a igualdade de gênero para as mulheres ocidentais daqui a 99 anos, essa era a projeção antes da pandemia, com a pandemia, o Fórum em Davos disse que agora nós temos que acrescentar mais 36 anos nessa expectativa, ou seja, talvez a gente consiga alcançar uma igualdade de gênero entre os trabalhadores e trabalhadoras daqui a 135 anos, essa é a projeção, então significa que a minha geração, que nasceu por volta dos anos 50, 60, significa que ela ainda não vai conseguir, na prática, vivenciar uma igualdade de gênero, e as outras gerações que virão. A professora comentou muito bem, acho que a questão da maternidade é ainda encarada como um prejuízo, então a sociedade teria de encarar, o governo, encarar as empregadas gestantes com uma outra forma, com um outro olhar mais fraterno, digamos assim, e uma outra coisa que interfere, que eu acredito que a professora pode falar com certeza melhor, que interfere nesse olhar justamente é essa divisão de responsabilidades que ainda não está numa divisão, ela ainda não está justa, digamos assim, porque a mulher ainda tem essa carga, essa jornada dupla, tripla, que dizem que você tem que trabalhar, você tem que dar conta do trabalho, você tem que dar conta da casa e dar conta dos filhos, e como que você concilia tudo isso, essa pergunta ela não é feita aos homens, como que eles conciliam isso, porque eles estão de fora, então aos poucos eles estão participando, mas acredito que quando você tiver uma distribuição mais igual, onde os homens também têm as mesmas responsabilidades que as mulheres em relação à educação dos filhos, em relação aos cuidados da casa, talvez o mercado de trabalho veja, passe a ver as mulheres com outro olhar. É uma mudança em que nós temos que pensar nesse empoderamento da mulher, nessa autonomia da mulher, porque isso só virá a agregar, ou seja, a mulher vai poder compartilhar uma autonomia financeira e o empoderamento com seu companheiro, com seu esposo, com seus filhos, isso só tem a crescer, mas se a sociedade e, vamos dizer assim, esse sentimento que às vezes os homens não querem, vamos dizer assim, dividir esse poder com as mulheres, isso afeta muito essa conquista das próprias trabalhadoras, ou seja, porque se o homem consegue realmente um trabalho adequado, bem remunerado, de tempo integral, é porque provavelmente a esposa, companheira, mãe, ela vai conseguir apenas um trabalho precário, de tempo parcial e de baixa remuneração, então, significa que o desequilíbrio, ele começa a avançar, ele começa a se ampliar, e ao contrário, o que nós queremos é que haja realmente um equilíbrio entre todos os trabalhadores, isso independeria de raça, etnia, de religião, independe, vamos dizer assim, das gerações, da nossa cor, então, por isso, as políticas públicas hoje, desde 2004, existe um plano nacional de políticas para as mulheres, então, isso significa que houve, a partir desse momento, um reconhecimento de que existe, sim, uma desigualdade entre os gêneros, e o plano nacional de políticas para as mulheres, eles têm, assim, várias ações, dez ações, pelo menos, como linha de ação e programas, e o primeiro programa, a primeira linha de ação é a igualdade no mundo do trabalho, veja bem a importância, a importância de você alcançar essa igualdade, quer dizer, a mulher passou 200, 300 anos lutando pelos direitos civis e políticos, mas e agora? Quantos anos nós vamos continuar lutando para realmente efetivar uma igualdade entre os gêneros no universo do mundo do trabalho? A pandemia, ela acabou mostrando, colocando uma lupa em cima de problemas que eram antes mais escondidos, e acabou surgindo tanto a questão da violência quanto também a questão da divisão de tarefas dentro de casa, porque a gente ouviu várias histórias de mulheres que tinham que dividir o computador do trabalho com os filhos, ficar na sala, enquanto o marido estava no ambiente mais fechado, no computador sozinho, só para ele fazer o teletrabalho. Essa é uma questão de reconhecimento que existe, sim, essa diferença, e a diferença não é uma questão sexual, assim como a divisão sexual do trabalho ela existe, nós estamos falando de uma diferença de gênero, e quando eu falo de gênero significa que é comportamento, relações, cultura, valores, então tudo isso contribui ainda porque para muitas pessoas todo mundo acha muito natural que seja assim, isso não tem nada de natural, natural é eu ter um filho, né, agora cuidar do filho não é natural, é uma construção social, essa é uma questão de gênero, né, então nós temos que entender que existem grandes diferenças e essas diferenças se não identificadas, se não tratadas, se não olhadas com cuidado no sentido mais amplo da palavra, elas ainda vão fazer com que persistam as desigualdades e as discriminações, principalmente quando a gente se refere ao mercado de trabalho. Professora, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, vou fazer aqui mais uma pergunta, que quando a gente debate, conversa sobre gênero, tem ainda também a questão da linguagem, criou-se aí um certo consenso, digamos assim, de que o uso da palavra homem é universal e englobaria as mulheres, de onde que veio essa ideia? Bem, na realidade não é apenas uma ideia, né, a partir das duas revoluções modernas mais conhecidas que é a Revolução Americana e a Revolução Francesa, os legisladores começaram a construir as primeiras declarações de direito e, posteriormente, vieram as primeiras constituições modernas. Então, foi a partir desse momento que os legisladores tiveram a grande ideia de usar a linguagem homem, ou seja, essa categoria homem, como se fosse uma linguagem genérica e universal e que abarcasse toda a humanidade. Na realidade, não é. E tem uma influência, na realidade, eu digo que existem duas concepções, né, que fizeram com que o legislador tomasse essa categoria homem como se fosse um conceito universal e genérico abrangente, né? E se você usa essa categoria, essa linguagem dessa forma, significa que você torna invisível todas as discriminações e desigualdades em relação à mulher. Ela é a outra categoria que está faltando. Então, a declaração dos direitos, por exemplo, do homem e do cidadão na França, que é um modelo de declaração dos direitos humanos, né? De 1789. Ali, a categoria homem se referia aos direitos naturais. E quando se falava em cidadão, se falava nos direitos políticos. Então, se eu lembro que a declaração é de 1789 e as mulheres francesas só foram votar em 1945, vejam bem, né? A luta que foi para as mulheres tentar destruir, tentar trazer essa linguagem e deixar essa linguagem de lado como se o homem fosse sinônimo para tudo. Não é, né? Também para as americanas, que também tiveram o mesmo problema que as mulheres francesas, as negras americanas só foram votar pela primeira vez em 1964. Gente, nós estamos falando dos Estados Unidos da América. Foi ontem, né? É, é ontem. E as mulheres brancas americanas só começaram a votar em 1919, vejam bem, então você vê que a construção do direito e das próprias constituições que vieram a partir dessas duas grandes revoluções acabaram por utilizar uma concepção de gênero para evitar que as mulheres dividissem o poder com os homens, então agora que não eram apenas homens, mas sim cidadãos, né? e o papel fundamental também que influenciou os legisladores dessas declarações e das constituições foram os filósofos iluministas. Eu vou citar pelo menos dois, Emmanuel Kant e Jean-Jacques Rousseau. Os dois, realmente, para esses dois filósofos iluministas, as mulheres eram inferiores. O Kant chegava a dizer que as mulheres, elas tinham uma personalidade passiva, eram cidadãs passivas. Por quê? Porque elas eram equiparadas aos empregados, aos escravos e às crianças. E ele deixa isso bem claro no livro sobre os princípios metafísicos do direito. O Rousseau fez a mesma coisa. Ele dizia que a mulher devia ficar em casa, no espaço privado, que ela não tinha uma inteligência e uma razão como os homens, então ela não estava apto para as ciências exatas, nem para a filosofia. Então, se dois importantes filósofos iluministas já diziam isso sobre as mulheres, é claro que mais a concepção de gênero fez com que essa linguagem da categoria homem se tornasse universal, se tornasse sinônimo de humanidade, de forma totalmente equivocada. Então, por isso, em 1791, eu gosto muito da obra da Olimpê de Gauges, que foi uma francesa que ela escreveu a declaração dos direitos da mulher e da cidadã, exatamente para fazer o contraponto em relação à declaração do homem e do cidadão. Então, veja bem como o direito acabou criando esse espaço de discriminação e desigualdade. Por isso que as mulheres lutaram tantos anos para conquistar os direitos civis e os direitos políticos e agora ainda estamos lutando para conquistar e chegar a uma igualdade de gênero. Então, se nós não alcançarmos essa igualdade de gênero, significa que nós vamos seguir com as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, nós vamos seguir com esse papel de uma trabalhadora, de uma profissional que quer manter uma carreira, mas que tem dificuldades de mantê-la porque também ao mesmo tempo ainda tem aquele papel tradicional que muitos dizem que é natural, que é do cuidado, mas o cuidado, o estar presente é uma questão de gênero. Então, por isso, nós precisamos de mudanças, nós precisamos avançar e está na hora, né? Nós estamos no século XXI e não gostaria de ter de esperar mais 100 ou 200 anos para que realmente houvesse uma mudança efetiva nessa igualdade entre os trabalhadores masculinos e femininos. Tá certo, professora, foi um prazer conversar com a senhora. Eu que agradeço e fico à disposição e muito obrigada por tudo. E assim a gente encerra o Justiça do Trabalho na TV de hoje. Até um próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri